Além dos templos, casarões, palacetes e mansões do século XIX, Limeira possui expressivas fazendas históricas que atualmente movimentam o turismo rural e ecológico na cidade. A 143 quilômetros da capital, em Limeira, que se encerra a Rodovia dos Bandeirantes, que liga a cidade de São Paulo à porção noroeste do complexo metropolitano, considerada uma das melhores do país. Olá, eu sou Cláudio Macedo, o CEDO, do canal CEDO Bitsnet Concursos. E o objetivo deste vídeo é centralizar todas as informações a respeito de todos os concursos para todos e quaisquer órgãos da cidade de Limeira, na Grande Campinas, no estado de São Paulo, destacando suas novidades e eventos nos links na descrição do vídeo do YouTube. E olha, é lá também, nos links do YouTube, que você vai encontrar dicas, aulas, artigos oferecidos gratuitamente pelos melhores cursos. Além disso, você já pode começar a estudar já, a partir de provas anteriores, acessando os nossos grupos de material de apoio. E olha, também temos as indicações dos melhores cursos e apostilas para a sua preparação. Concurseiro é concurseiro, bons estudos e rumo à aprovação. Fui! Fui!